No dia em que Itajaí completa 161 anos de história, a Assembleia de Santa Catarina homenageou três instituições importantes para o desenvolvimento da cidade litorânea. Aprovadas por unanimidade em plenário, três moções propostas pelo deputado coronel Mocelin cumprimentaram o porto de Itajaí, o primeiro batalhão de polícia militar e o sétimo batalhão de bombeiro militar. Eu que resido lá há quase 25 anos, sou cidadão itajaiense e criei minhas filhas lá e é um dos motivos que a gente quer fazer essa homenagem a Itajaí e representando todas as instituições, todas as entidades que fizeram com que o município Itajaí fosse hoje o principal polo pesqueiro do Brasil, o maior complexo portuário do Brasil, o segundo maior PIB de Santa Catarina. O tenente coronel do primeiro batalhão de polícia militar, Diego Pereira Chanes, destacou o orgulho de garantir a segurança para o crescimento da cidade. A polícia militar trabalha sempre buscando o crescimento, o desenvolvimento da sociedade como um todo. E nós que somos responsáveis pelo policiamento da cidade de Itajaí, uma cidade pujante, uma cidade de um povo trabalhador, receber essa homenagem da Assembleia Legislativa nesse momento, nos garante orgulho, nos garante a certeza que estamos no caminho certo e nos estimula para cada vez mais estarmos alavancando o crescimento de Itajaí e prosperando segurança pública para toda a população.